O paulistano Eduardo Cobra tem murais espalhados pelos quatro cantos do mundo, cheios de mensagens e, claro, ó, bastante cores. A gente foi lá no estúdio dele em Itu pra bater aquele papo esperto e aprender um pouco sobre o seu processo de criação. Então, dá um rec. Meu nome é Eduardo Cobra, eu sou um muralista, artista muralista. E a gente tá aqui no meu ateliê na cidade de Itu. A inspiração, ela vem de vários lugares diferentes, de várias fontes. É uma construção. Quanto mais conhecimento eu vou adquirindo, quanto mais possibilidades eu tenho de conhecer cidades, países, lugares, isso vai acrescentando elementos no meu trabalho. Porque o meu trabalho, ele tá muito ligado a questões relacionadas a mensagens. De repente eu tô fazendo algo que não tem nada a ver com pintura. Tô num país, sei lá, de repente eu tô visitando um lugar onde um arquiteto muito famoso fez uma construção, como foi o caso onde eu tava agora em Vicenza, na Itália. Tem um lugar lá chamado Teatro Olímpico, que um arquiteto chamado Paladino criou aquele local, é um dos arquitetos mais famosos do mundo. Então, quando eu tô dentro desse local, eu acabo prestando atenção em todos os elementos. Do vitral que tá ali, o tipo de arquitetura que foi feita pra construir aquele prédio, como que ele pensou aquilo, as perspectivas, todo o desenvolvimento, até mesmo o paisagismo. Todos esses elementos, de alguma forma, acabam me inspirando. Eu como um artista autodidata, então eu tive uma construção, um aprendizado muito complexo, muito difícil mesmo, até por uma questão de sobrevivência. Chegou um momento na minha história que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ia trabalhar em algo que eu realmente não tinha nenhuma conexão com o que eu queria fazer, ou eu ia seguir pintando. Então, tudo que eu fui vendo na minha infância, violência, racismo, essa divisão, essas questões todas, a dificuldade mesmo, de todo mundo que vem de uma origem mais simples, ou que veio da periferia e tal, etc., passa. Então, são as escolhas, são as renúncias, são as decisões. E eu decidi, em determinado momento da minha vida, começar a utilizar os muros da cidade pra falar a respeito de todas essas histórias, como uma forma de conscientizar também. Então, a rua me inspirou e me inspira também. Todos os elementos da rua sempre me inspiraram, seja lá o skate, movimentos de hip-hop, do Lago São Bento, de São Paulo, tudo isso serviu de aprendizado. Quando eu saía de casa sem grana pra pagar o ônibus, por exemplo, mas com a mala cheia de spray, descia no centro de São Paulo e voltava lá pro Campo Limpo, pintando tudo que era o muro que tinha pela frente, com autorização ou sem autorização, passando perrengue, não tendo grana, sendo abordado pela polícia, por todo mundo contrário. Então, tudo isso me levou a tomar uma série de decisões quais os caminhos que eu poderia tomar em relação ao meu trabalho. Tem uns meninos bons novos hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que correm pelos céus. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, eu... Nem conhecia a palavra muralista, nem muito menos muralismo, né? Vale a pena comentar isso. O que eu conhecia era pichação mesmo, o grafite feito na rua de forma ilegal, certo? Mas eu tinha uma característica no meu trabalho que me levou a isso. Anatomia, que eu sempre gostei de fazer desenhos mais elaborados, com luz e sombra, com perspectiva e tudo mais. Mesmo quando eu ainda estava completamente nas ruas, ligado até mesmo à cultura hip-hop, eu já buscava utilizar outros tipos de técnica, outros materiais, né? Mesclando outras possibilidades pra pintar na rua. Então, por isso que eu cheguei no mural, né? Então, a gente tem todos esses elementos acontecendo na rua, tendo os muros e a cidade como suporte, mas a gente tem as diferenças, né? Você vem do picho, que é a letra, tal, fiz. Você tem o grafite legal ali, vai, pinta, quer o dono queira ou não, o muro dele vai aparecer com desenho. Grande parte da minha história e da minha vida foi assim. A transição pro mural aconteceu no ponto em que eu passei a levar mais tempo pra pintar os meus murais, obviamente, porque são trabalhos mais complexos. Então, eu passei a ter autorização dos proprietários pra fazer. E foi assim que eu fui desenvolvendo o meu trabalho na rua. Quando deixa de ser ilegal, ele se torna mural. Então, pra quem vê na rua, não tá claro isso. Não é uma questão da pintura, não é uma questão da técnica, não é uma questão da mensagem, é uma questão de ser ou não autorizado. É assim que a rua determina. Não é toda vez que você acorda de manhã e vai lá e pinta. Por exemplo, quando eu vou pintar um mural do Martin Luther King, eu preciso entender do Martin Luther King. Então, eu passo minhas madrugadas, muitas vezes, assistindo todos os documentários possíveis, vendo os livros, entendendo, falando com pessoas que conhecem, que estudaram mais. Então, eu acabo realmente estudando, entendendo aquela história, pra partir daí, poder criar algo que faça sentido. A minha própria história me levou a desenvolver outras técnicas e outros materiais. O que é isso? Eu não tinha grana pra pagar meu aluguel. E o que me levou a fazer? A aceitar encomendas de trabalhos. Isso quando eu tinha lá em 1990. E aí, eu pintava escolinha, pet shop, desenhava o abacaxi, o que tivesse pela frente. Pintava moto, geladeira, pintava o que tivesse. Por pior que fosse isso, quando eu estava lá, naquele momento, mas isso me deu um alicerce muito poderoso, no sentido de ter aprendido a pintar em diferentes materiais, em diferentes superfícies. Existe esse movimento de falar mal de quem faz alguma associação com marca. Eu não falo mal, porque eu não sei a realidade de cada um, o porquê cada um faz o que faz. Isso é problema individual, certo? Agora, eu tenho minhas decisões em relação a produto, em relação a marca, mas não adianta, como eu falei, a questão de ser hipócrita. Porque, o que acontece? Uma marca, a pessoa reclama e fala dos artistas, até o dia que uma marca bate na porta dela, e aí ela vai ter a decisão real, se ela vai fazer ou não o significado disso. Eu recebi convites de marcas do mundo inteiro e recebo até hoje. Mas, se não houver uma conexão, como é que eu faço? Como uma peça de teatro. Eu quero pintar um prédio com uma mensagem que eu criei. Uma peça de teatro é a mesma coisa. A marca, ela não vai interferir na criação da peça. Ela vai patrocinar para que aquela peça aconteça. Nem todo mundo sabe, mas, para todos os murais, ou praticamente todos, eu tenho uma obra original que eu faço em tela. E isso é feito no meu estúdio. Tem uma obra que eu fiz na fachada da ONU em Nova York. e eu tenho aqui a obra original desse mural. Então, o ateliê é interessante por esses aspectos.